Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês camas coloridas no MCPI E isso mesmo galera, sério, o que eu trago pra vocês hoje é algo muito bacana de como vocês vão conseguir, né, ter as novas camas do Minecraft Antes do lançamento da nova versão, né, que é a versão 1.0.1 que vai trazer essas novas camas Então ó, agora deixa o seu gostei que é muito importante, sério pessoal, vocês esquecem aí, então vamos deixar o like que é muito importante E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, pra gente chegar a 900k, pessoal, tá faltando muito pouco, então conto com vocês, né Então ó, pra vocês conseguirem ter as camas coloridas antes do lançamento, vocês vão precisar de um addon E o download dele vai tá aqui na descrição, daí vocês vindo no modo criativo, na parte de espada, aqui vai ter a cama, pessoal E pra vocês pintarem ela, você vai precisar de corante, então eu já selecionei alguns corantes pra mostrar pra vocês Então ó, agora eu vou colocar várias pra mostrar pra vocês Então tá galera, acabei de colocar todas as camas pra mostrar pra vocês Então agora, vamos lá, né, só lembrando que eu tô aqui com os corantes, como eu falei pra vocês E eu vou começar pelo cinza Se eu chegar com o corante, mirar aqui na cama e segurar, vocês vão ver o que vai acontecer Então ó, 3, 2, 1 e olha isso que fera, galera, sério, troca a cor automaticamente da cama Vocês podem perceber que aqui ó, ela tá totalmente cinza, galera, menos aqui o travesseiro e tudo mais E olha, velho, até deu bateria fraca, mas beleza E se eu pego o corante branco, por exemplo, a farinha de osso, e toco aqui ó, a cama vai ficar branca Se eu utilizo laranja, vai ficar laranja, né, um laranja meio marrom e tudo mais Se eu, ó, pera aí, velho, caraca, eu tenho dois corantes cinzas, né, mas beleza Se eu uso amarelo, vai ficar amarelo Se eu uso corante verde, vai ficar verde Se eu uso corante azul, vai ficar azul E o corante preto, vai ficar preto É claro que não tem só essas cores no Minecraft, pessoal Vou até mostrar pra vocês Então ó, vamos aqui na parte de semente E aqui tem muitas cores, como a vermelha Aqui o cacto Tem azul ciano, tem, deixa eu ver também Essa aqui, tem a cor roxa aqui Tem o marrom, tem outras também Que vocês podem testar Então ó, agora vamos começar por esse cinza claro Olha isso, já é um pouquinho diferente desse aqui É mais pra um branco, cinza e tudo mais Partindo pro próximo, é um verde cacto Que é um verde sério, verde, bem verde mesmo É um verde escuro Temos aqui o corante ciano Que também é um azul um pouquinho mais legal Sério, eu prefiro esse azul Também temos aqui, né, deixa eu ver Caraca, velho, eu tô confundindo Aqui também temos o roxo E por último temos o marrom Que eu mostrei pra vocês, né Sobrou duas cores que vocês podem Tá utilizando os corantes Mas isso eu vou deixar com vocês, pessoal Então olha, isso que fera Antes da versão 1.1 A gente já pode fazer isso E já imaginou quando lançar, velho? Vai ser ainda muito mais fera Porque a gente não vai precisar de nada Pra ter isso no seu MCPI Mas bom, isso aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado de Camas Coloridas No Minecraft B E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais! Peace! Peace!